Algumas das coisas para que nós queremos usar séries de Fourier são coisas que envolvem fazer derivadas. Portanto, quando envolve fazer derivadas, é útil podermos trabalhar com funções próprias da derivada, ou com vetores próprios da transformação linear que é a derivada, ou, por exemplo, a segunda derivada. Ora, as séries de Fourier vão ser construídas precisamente a partir de vetores próprios da derivada. Vamos ver como. Portanto, se queremos encontrar um vetor próprio da derivada, estamos à procura de uma função cuja derivada seja um múltiplo dessa própria função. Ora, sabemos que funções são estas. Estas funções são os múltiplos exponenciais. f de x é uma constante vezes a exponencial de λx. Mas isto não chega. Isto não chega porque nós queríamos que fosse uma função periódica. Ou seja, nós queremos que f de x mais L seja igual a f de x. Portanto, fica constante exponencial de λx mais L e do outro lado, constante exponencial de λx. Ora, a constante corta. Temos aqui exponencial de λx, exponencial de λL, igual a exponencial de λx. Esta exponencial corta. Aqui a constante, podemos cortá-la, vale a pena assinalar, porque estamos a assumir que é diferente de zero. Se a constante fosse igual a zero, não havia dúvida nenhuma sobre se a função é periódica ou não. Claramente era. E chegamos à conclusão que a exponencial de λL tem que ser igual a 1. Ora, se a exponencial de λL tem que ser igual a 1, e aqui vamos trabalhar no plano complexo, isto significa que λL é um múltiplo de 2πi. Conclusão, λL é um múltiplo de 2πi sobre o comprimento. Então, que funções estamos a usar? Estamos a usar estas funções. Vamos chamar-lhes, por exemplo, VN. VN é igual a exponencial de 2πinx sobre L. Já agora, só um à parte. Vamos recordar que a exponencial θi é cosseno de θ mais i, cosseno de θ. Ora, em muitos contextos, ou até dependendo dos nossos gostos individuais, não é prático usar exponencial complexa. Bom, podemos, no entanto, considerar menos N. Com menos N, isto fica a exponencial de 2πi menos Nx sobre L. Ora, vamos então ter que VN mais V menos N sobre 2. Se simplificarmos, por exemplo, usando aquilo, vai ser cosseno de 2πinx sobre L. E que VN menos V menos N sobre 2i vai ser seno de 2πinx sobre L. Ora, o que temos aqui? Estamos a obter estes cossenos e senos como combinações lineares destes vetores. Por outro lado, uma vez que estes vetores, que são exponenciais complexos, se obtêm a partir dos cossenos e senos, também eles são combinações lineares dos cossenos e senos. Isto significa que usar estes, ou usar estes, é a mesma coisa. No caso do lado de cima, vamos usar todos os N inteiro. Está em baixo. O que vamos usar é... Bom, como em cada uma delas estamos a usar N e menos N, basta-nos usar N positivo. Se tivermos N positivo, obtemos cossenos e senos. Se tivermos N igual a zero, cá em baixo não acontece nada, porque estamos a fazer V0 menos V0. Cá em cima fica simplesmente o V0, que é a constante igual a 1. Portanto, temos ou estas funções com todo o N inteiro, ou cossenos e senos com N positivo, juntamente com a função constante igual a 1, que corresponde ao cosseno do N igual a zero. O facto que vamos usar é que aquelas duas bases que falámos há pouco vão ser suficientes para... Porque vão ser bases. Vão ser suficientes para todas as funções com que queramos trabalhar. Há alguns detalhes técnicos que vamos ignorar, porque não são importantes na utilização, mas aquelas bases são ainda melhores do que parecem. Na verdade, trata-se de bases ortogonais. Por que isso é bom? Vamos imaginar que temos um vetor escrito como combinação linear de vetores de uma base. Estes são os escalares, estes são os vetores da base. Estes VKs podem ou não ser aqueles, ou podem ser outra base qualquer, não vai ser relevante para o argumento. Se os VKs forem todos ortogonais entre si, então, quando fazemos o produto interno do F com o VK, do lado daqui, todas as parcelas vão ser zero, porque os Vs são ortogonais entre si, exceto a parcela com o mesmo valor de K. E, portanto, do lado direito, a única coisa que sobrevive é isto. Ora, como isto é um produto interno, isto é um escalar que pode sair para fora, e aquilo que concluímos é, ah, ok, então o CK é o quociente destes dois produtos internos. Estamos realmente a fazer a projeção ao longo da componente do VK, onde os Vs formam uma base ortogonal. Ora, isto significa que se conseguirmos mostrar que aqueles Vs em particular, isto funciona para quaisquer Vs, mas aqueles em particular são ortogonais, podemos usar este raciocínio para reconstituir a série. Ora, vamos fazer exatamente esta conta. O produto interno do Vn com Vm, onde o n e o m são distintos, vai ser o integral ao longo do intervalo, e como dissemos que não importa qual é o intervalo, vamos escolher de zero a L, só importa o comprimento, da função Vn com o conjugado da Vm. Ora, o conjugado de uma exponencial destas equivale a trocar o sinal lá em cima. Portanto, estamos a fazer o integral disto. Mas como se trata de exponenciais, aquilo pode ser simplificado e fica exponencial de 2pi, a diferença x sobre L. Ora, as exponenciais têm a vantagem de ser fáceis de integrar, daí nós estarmos a trabalhar com exponenciais. A primitiva da exponencial, a exponencial de 2pi, n menos m, sobre Lx, tudo a dividir pela constante que estava ali em cima. 2pi, n menos m, sobre L. Ora, vale a pena notar que isso nem sequer fazia sentido se o n fosse igual a m, porque tínhamos uma divisão por zero. Já vamos ver dentro em breve o que é que acontece com o n igual a m. Com o n diferente de m, o que temos aqui é isto, avaliado entre zero e L. Ora, em x igual a L, isto corta com isto, e ficamos com a exponencial de 2pi vezes 1 inteiro. e se dá 1. Em x igual a zero, fica a exponencial de zero, que é 1. A dividir por uma constante que nem importa qual é, o resultado é zero. Vamos ver o que muda se o n for igual ao m. Se tivermos o mesmo vetor, ficamos aqui com a exponencial e a sua conjugada, ou a sua inversa. Ora, fazendo o produto das exponenciais, isto fica a exponencial de zero, porque é 1. E, portanto, isto é o integral de 1 de zero e L, ou seja, é simplesmente o comprimento do intervalo. Ora, já vimos que a base dos Vs é uma base ortogonal. Vamos também ilustrar só como verificaríamos que esta base é uma base ortogonal. Bom, em primeiro lugar, gostaríamos que, para n e m diferentes, e não importa agora se é igual a zero ou maior que zero, porque podemos incluir o caso da função constante igual a 1 no cosseno com n igual a zero, para estes propósitos funcionam, gostaríamos de mostrar que com n distintos aquele produto interno dá zero. Isto com n diferente de m. Ora, de acordo com a forma que temos aqui, temos Vn mais V menos n sobre 2 e para o lado do m a mesma coisa. e como isto é um produto interno é multilinear e, portanto, vamos pôr o 2 cá para fora, vai ficar 1 quarto de quem? Vn interno com Vn mais Vn interno com o lado o fim. Agora, V menos m menos n interno com o Vn daqui e V menos n interno com o dali. Ora, nós queríamos que aqui é um m, nós queremos que isto seja zero. Se o n é diferente de m, isto realmente é zero. Também queremos que este seja zero. Bom, então aqui vale a pena recordarmos que tínhamos dito que com os cossenos só usávamos positivos. E, portanto, como ambos são positivos, o n e o menos m nunca vão ser iguais. A única exceção seria se fossem ambos iguais a zero. Portanto, aqui é zero. Vamos tomar aqui nota. Portanto, n como m são maiores ou iguais a zero. Maior ou igual a zero. Pela mesma razão, este também é zero. este também é zero. Conclusão, aquele produto interno é zero. Ora, o que acontece se o n e o m forem o mesmo? Portanto, se aqui tivermos n, 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 n. Ou isto da l. Agora, aqui temos que ter a atenção de dois casos. se o n for diferente de zero, vamos ter um quarto. E, portanto, daqui sai l. Se o n é diferente de zero, este é positivo, este é negativo, isto dá zero. Negativo, positivo, isto dá zero. Negativo com negativo igual, dá l também. Porque este aqui dá positivos e negativos. L mais l, ou seja, l sobre dois. No caso do n igual a zero, isto é v zero interno com v zero, 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 são quatro l's a dividir por quatro, um quarto de quatro l, dá igual a l. Ou seja, o produto interno deste com ele próprio dá l sobre dois para n positivo e dá l para n igual a zero. com o mesmo género de técnica, não vale a pena estarmos a repetir, com os senos íamos encontrar a mesma coisa. Eles são ortogonais com n e m diferentes, com iguais e como o n é sempre positivo no caso dos senos, dá l sobre dois. E com senos contra senos? Vamos fazer a conta e constatamos que vai sempre dar zero. A técnica é a mesma. Resumindo, se tivermos uma função f, ela vai poder ser representada por isto. Aqui vale a pena por aqui o igual entre aspas. Já vamos ver porquê. Temos, portanto, qual é a base que estamos a usar? Temos cossenos e senos. No caso dos cossenos, aceitamos o n igual a zero e estou a colocar cá fora porque dá a função constante igual a um. No caso dos senos, com n igual a zero seria a função constante igual a zero que não é irrelevante para uma base. Portanto, neste somatório vamos ter apenas n positivo assim como neste. Vimos que no caso geral de uma base ortogonal a componente ligada a um certo vetor v é dada pelo produto interno da função com esse vetor v a dividir pelo produto interno do vetor por ele próprio. Isto significa que o coeficiente associado a função constante igual a um é este associado ao cosseno é este associado ao seno é aquele. O que mais vimos? Vimos que um interno com um era o caso do cosseno com n igual a zero que vimos ainda agora este produto interno é L. No caso dos cossenos e dos senos este produto interno é L sobre 2 e este produto interno também é L sobre 2. Isto leva a que fontes diferentes apresentem isto de formas ligeiramente diferentes. Há sítios onde esta componente é integrada aqui com n maior ou igual a zero e a fórmula é descrita como sendo isto e depois com uma exceção no caso a zero há um 2 extra no denominador. Outra alternativa é simplesmente escrever a fórmula desta forma e lembrar-nos quando vamos substituir o produto interno do denominador que no caso do zero do n igual a zero é o comprimento todo que nos outros casos é metade do comprimento. Há realmente alguma variação na notação. Bom o que mais? No lado do numerador aquilo é realmente o integral ao longo do intervalo. Aqui é função f dividir pelo comprimento aqui é a função f vezes o cosseno relevante a dividir por metade do comprimento e aqui é a mesma coisa o integral da função vezes o seno relevante a dividir por metade do comprimento. Último ponto a notar. Para funções seccionalmente contínuas seccionalmente sem infinito como as que temos estado a usar isto é quase sempre uma igualdade. Nos pontos onde a função original é contínua isto é realmente uma igualdade. O limite do que está do lado direito é o valor da função. Nos pontos onde a função é descontínua o limite do que está no lado direito é a média entre a função é descontínua tem um limite à esquerda e um limite à direita. Então o valor do lado direito é a média desses limites. Isto não é minimamente óbvio mas se calhar seria aquilo que acontece. é o valor direito do que está no lado direito ou é o valor direito do que está e o valor direito é o valor direito A CIDADE NO BRASIL